Olá, eu sou o Rogério Martins e vou responder a pergunta sobre o que faço com as informações que eu coletei da minha concorrência. Bom, essa pergunta é muito boa. Iniciar o negócio sem criar nenhuma diferença entre o seu negócio e o da concorrência pode ser fatal. Uma das maiores razões para o fechamento das empresas está na incapacidade dos empresários de criarem um diferencial de valor que faça com que o cliente escolha por sua empresa na hora de comprar. Um plano de negócio te ajudará a identificar as falhas da concorrência e também as necessidades e desejos do seu consumidor e te ajudará na criação de estratégias eficientes para que o seu negócio possua um diferencial de valor não só do ponto de vista da percepção financeira do teu cliente, como também do imaginário dele e na experiência do cliente. Isso vai destacar a sua empresa em relação à concorrência na mente do seu cliente na hora dele comprar. Tudo fica muito mais difícil se você não observar os pontos fortes e os pontos fracos da concorrência para fazer melhor do que ele. É no plano de negócio que você se prepara para fazer diferença na vida do seu cliente e isso antecipa resultados positivos no seu caixa. Lembre-se que vender preço puxa para baixo a lucratividade, mas vender valor eleva seus lucros e o seu sucesso consequentemente. Se você me segue e gosta dos meus conteúdos, então eu vou te presentear com o meu e-book. O link está por aqui, é só baixar. E vem comigo que a gente se vê na próxima Dica de Sucesso Administrado. Até lá!